Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receita Simples. E a receita de hoje é esse delicioso tempero caseiro de alho e sal. Então vamos para a receita. Então, para começar mais essa receita, eu tenho aqui, olha, 5 cabeças de alho, viu pessoal? E você pode deixá-la de molho na água aí, tá? De um tempo, né, para o outro. E você já pode descascar, facilita bastante para descascar. E aqui, olha, eu já descasquei, tá? Todo aquele alho. E eu vou começar a fazer o tempero, é bem rápido, tá? E fácil também. E eu vou estar batendo esse tempero aí no liquidificador, tá? Então, olha, eu vou utilizar aí 80ml de água, tá? E vou utilizar o óleo de coco também, olha, sem sabor, tá? Mas pode ser o óleo de soja, pode ser o óleo que você tiver aí, né, na sua casa. Então, aqui, ó, no copo do liquidificador, eu tô colocando o alho, a água agora, tá? A água, pessoal, ela vai ajudar, né, a bater bem aí o alho, tá? Agora, eu vou colocar aqui, olha, o óleo de coco, tá? Vou estar utilizando aí 4 colheres de sopa cheia de óleo, viu? Então, olha, é bem rápido. Colocando o óleo, a água e o alho, a gente já pode bater aí no liquidificador. Aí, pessoal, é... Depois de ter batido bem o alho aí, né, agora, olha pra vocês verem, eu vou tá acrescentando, né, o sal. Então, eu vou tá colocando aqui agora em uma vasilha e vou estar adicionando o sal aí aos poucos, tá? E olha pra vocês verem como que ficou, né? Ficou uma consistência boa, né? Pode parecer, pessoal, que não vai querer bater aí na hora que você tiver batido no liquidificador, mas é assim mesmo. Você desliga, né, mexe com a colher e liga, bate de novo. Tá? É assim mesmo, tá? Porque no liquidificador tem um pouco mesmo aí de dificuldade. É por isso que a gente coloca água aí no tempero, que também ajuda, né? E se você está gostando demais dessa receitinha, não esqueça de deixar o seu like. Vocês podem ver que bateu, né, bateu bem aí. E agora, eu vou estar utilizando aqui o sal, tá? Se você quiser pôr mais alguma coisa aí no tempero, cebola, qualquer outro ingrediente, tá? Fica a seu gosto também, tá? Então, eu só fiz de alho e sal aqui mesmo. E eu vou estar adicionando aí, olha, aos poucos, o sal, tá? Então, eu usei 5 colheres de sopa cheia, tá? De sal. Se você quiser colocar mais sal, menos sal, também pode, tá? Então, eu estou mostrando aqui pra vocês como que eu fiz aí esse tempero. E é super rápido, né? E olha, não esqueça também de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam estar vendo como que faz aí, olha, um tempero de alho e sal, né? Que é bem rápido e prático, né? E vocês vão gostar. Vocês fazendo aí, vocês vão gostar, porque o tempero fica muito bom mesmo. E agora, só ir mexendo bem, tá? Pra misturar o sal aí. Só ir mexendo bem mesmo. E aqui, olha, o tempero já tá pronto. Olha pra vocês verem como que ficou a consistência, tá? Olha, ficou bom demais. Olha, pra vocês verem, tá? Agora, você vai separar um recipiente pra você tá colocando esse tempero, né? Então, olha, eu vou tá colocando ele aqui num pote de vidro, tá? Então, eu vou colocar ele aqui no pote de vidro, vou mostrar pra vocês. Olha, pra vocês verem, tá? Então, vou colocar ele aqui no pote, aí é só tampar, né? E usar, né? Ajuda bastante esse tempero, né, pessoal? Que às vezes a gente é tudo muito corrido e com esse tempero pronto já facilita, né? Já facilita, aí. E olha, eu vou tá colocando todos esses temperos aqui no pote, tá? Então, eu mostrei pra vocês aí, passo a passo, tá? Sem pular nenhuma etapa de como faz esse tempero caseiro aí. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Receita Simples, se inscreva e ative também o sininho das notificações. E olha aí, já coloquei todo o tempero no pote, tá? Então, olha, fica um tempero bonito e, né, bom demais. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal. E até o próximo vídeo!